Meu primo Ariel é muito inteligente. Ele é um cara carismático e tem grande talento. Quando ele tinha 14 anos, ele passou por uma experiência assustadora. Naquele verão, Ariel e seus amigos resolveram investigar as estranhas batidas que vinham dessa casa e, nesse dia, conheceram uma estranha criatura vinda diretamente de Sete Além. Aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada! Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado para você que é o seguinte. Duas novidades muito bacanas. A primeira é que agora você pode falar comigo utilizando o e-mail luciano.com.br. Isso mesmo, luciano.com.br. Manda um e-mail para mim com seus relatos, comentários e sugestões. A segunda novidade muito legal, você já deve saber, é que nós iniciamos o nosso clube de canal, Clube de Membros. E agora você vai assinar e vai ter acesso a todos os nossos vídeos duas horas antes. Vai ter acesso à playlist do O Livro e Detetive Astral um mês antes delas irem ao ar. Você vai participar de uma live secreta e exclusiva para membros, que vai contar relatos que não vão aparecer aqui no canal. Uma live por mês. Além disso, você vai ter acesso a um grupo secreto de WhatsApp para investigação e estudo de Sete Além e outros assuntos, que é um grupo que eu participo. Você vai ter o seu nome nos agradecimentos e na descrição de cada vídeo. Ter descontos reais em todos os produtos que esse canal vai vender e vende. Alminha, gatinho meia-noite, camisetas, canecas e livros. Além de receber os emojis personalizados e os selos de fidelidade que o YouTube dá para você. E aí, gostou? Tô contando com o seu clique ali no botãozinho Seja Membro. Vamos lá, ajuda esse canal a crescer. Ajuda a espalhar a palavra. Porque você já sabe, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Vamos nessa? Bom, essa é uma teoria óbvia para quem ouve um relato como esse que eu vou contar agora. Mas antes, eu peço aquele seu like no vídeo. Com o seu like, esse canal vai poder trazer cada vez mais relatos legais como esse. Aproveita e se inscreve. Ativa as notificações e se torne um membro para ter um monte de vantagens aqui no canal. Manda um oi para mim no Telegram. O link para o canal e para o grupo de Telegram estão aqui embaixo na descrição. Aproveita também e segue Sete Além nas redes sociais. Vai ser muito legal falar com você por lá também. Além disso, você não perde nenhuma atualização aqui do site, aqui do canal. Você não perde nenhuma atualização dos conteúdos exclusivos. E já sabe, manda um e-mail para mim no luciano.com.br. É a melhor forma de, juntos, falarmos sobre Sete Além, combinado? Vamos agora ao relato do meu primo Ariel. Luciano, é engraçado quando você não acredita em nada espiritual, porque você começa a se questionar quando acontece alguma coisa. Eu estava no Caiçara, na Praia Grande, no final de férias. Eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Eu estava na rua da casa, onde nós temos uma casa para passar verão. Eu e mais quatro amigos conversávamos e brincávamos ali, como mais um dia comum de um jovem aborrecente. Existia uma casa na mesma rua que a minha. Ela ficava do outro lado, a umas seis casas de distância. O mais engraçado disso tudo é que eu cheguei até a conhecer as pessoas que passavam as férias lá e elas, do nada, num determinado verão, sumiram. Pararam de ir. Isso quer dizer que a casa ficou abandonada. Ninguém mais ia lá. E a casa ficou largada por mais ou menos uns quatro anos. Então, pelos maus tratos do tempo e das pessoas que acabavam depredando tudo, a casa ficou com uma aparência de mal-assombrada. Eu e os meus amigos ficávamos inventando historinhas, piadas. Às vezes a gente entrava lá na casa de dia para ver quem tinha coragem de invadir e tal e poder observar direitinho. Sempre de dia, claro. Porém, à noite a história era totalmente diferente. Eu sempre fiquei com o pé atrás naquela casa à noite. Mas não por causa de nada sobrenatural. Eu nunca acreditei nisso. Mas por medo realmente de alguém invadir e fazer maldade com alguém. Afinal, ali era um canto escuro. O engraçado é que um dos garotos da nossa turma tinha tido contato com os moradores daquela casa na época, antes deles sumirem. E ele jurava de pé junto que o menino, filho do casal, só falava sobre sete além. Mas ele não falava de uma maneira alegre e saudável, se divertindo. Ele falava sempre apavorado, falava baixo, como se ele soubesse algo sobre sete além ou tivesse visto algo. Bom, mas isso foi no passado. Naquele verão estávamos lá nos últimos dias de férias, eu e o meu amigo Gabriel e mais dois amigos que moram lá na praia. Estávamos zoando quando começamos a ouvir um barulho esquisito, um barulho chato. Um som irritante vindo daquela casa. Eram marteladas, como se a casa estivesse sendo arrumada, reformada. Isso tudo próximo ao meio-dia. Conversa vai, zoeira vem, nós decidimos ir ver o que era esse barulho. Afinal, todo jovem tem aquele espírito aventureiro, né? Bom, estávamos brincando e zoando, falando que talvez o som fosse de algum fantasma, que a casa estivesse assombrada. Começamos a rir, esquecemos de ir lá. Até que chegou a hora de ir para casa, mas ainda era lá por volta do meio de pouquinho. Fomos em casa e minha mãe pediu para eu ir ao mercado. Só que para passar até o mercado, nós tínhamos que cruzar em frente à casa. Dois amigos nossos passaram na frente. E eles passaram duros, evitaram olhar meio que por medo ou pavor, sei lá. Passaram reto em frente à casa. Quando fui eu e o Gabriel passar em frente à casa, que foi meio que um desafio entre nós, nós paramos e olhamos a casa. E foi a coisa mais bizarra que podíamos ver. Eu sequer acredito que aquilo que eu vi foi real. E o Gabriel, na época, também, que não acreditava no sobrenatural, assim como eu, também não pôde acreditar no que ele viu. Aquele barulho horrível continuava saindo daquela casa quando a gente passou em frente à porta. E aí a gente olhou. E lá, depois do quintal, Embaixo da penumbra que a garagem formava, próximo à porta da frente, tinha uma pessoa entre a porta e o batente, martelando incessantemente, como se precisasse de toda maneira arrumar aquilo. Ele estava ansioso. Eu e meu amigo ficamos intrigados. E ele martelava, nervoso, forte e rápido. Passamos por lá direto. Mas era muito bizarro aquilo. E eu perguntei para o Gabriel se ele também tinha visto a mesma coisa que eu. Porque aquilo não era normal. Era um homem, ou melhor, uma sombra, durante o dia, consertando uma casa abandonada, como se ele fosse obrigado ou estivesse aprisionado naquilo. Gabriel confirmou que teve a mesma sensação. Nós decidimos voltar, depois do mercado, para ver novamente se aquilo era real. E foi o que aconteceu. Minutos depois, nós retornamos e comprovamos. Vamos, Luciano. Aquele estranho estava lá, martelando, martelando. Ele não parava. Ele nem notava a gente ali. Martelava como um robô. Robô do inferno. Era assombroso e fascinante. Nós ficamos estáticos vendo aquilo. Era hipnótico. Não era normal. Não era um simples ser humano trabalhando. Tinha uma aura esquisita emanando dele. Uma coisa que não era desse mundo. Depois de alguns minutos observando ele, ele parou. E olhou por um lado. E eu juro, Luciano, deu para ver claramente o rosto dele. Ou melhor, a forma do que deveria ser o rosto dele. Ele não tinha rosto. Ele não tinha nada no lugar. Era apenas uma penumbra negra. Luciano, não podíamos acreditar que aquilo era real. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram juntos no sinal de alerta. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Nós corremos muito e cada um foi para a sua casa. Não queríamos nem falar mais sobre aquele assunto. O meu medo era que aquilo nos seguisse e entrasse na nossa casa, sei lá. Será que aquilo tinha a ver com o sete além e com aquele assunto que o antigo menino morador da casa tinha falado? Na mesma noite, depois de muita insistência, eu saí para conversar com os meus amigos. E quando era mais ou menos meia-noite, estávamos apavorados, eu e o Gabriel contando para todos eles o que a gente tinha visto. Quando, do nada, começamos a ouvir de novo aquelas malditas batidas. As marteladas da casa abandonada voltaram no meio da noite. Quem faz uma reforma daquelas, daquele jeito, aquele horário? Olha, os moleques até pensaram em ir lá olhar. Nós combinamos, vamos olhar ou não? Eu e o Gabriel não queríamos, mas os meninos que não tinham visto nada, quiseram. Vamos lá, nós somos corajosos. Só que como se fosse um filme de terror, do final da rua, os postes começaram a ir se apagando. Um a um. E foram no ritmo da martelada, apagando e se aproximando da gente. As marteladas continuaram, e as luzes dos postes continuaram se apagando, como se o som fosse trazer todo o ambiente de Sete Além para aquele local. Como se as marteladas não estivessem só consertando a porta, mas também estivessem consertando a realidade, transformando o meio ambiente naquilo que Sete Além queria. Olha, o susto foi tão grande e real que eu, que não acreditava em nada, corri. E todos os moleques correram, cada um para a sua casa, desesperado, para dormir mais do que cedo, porque a gente costumava dormir de madrugada, e até hoje eu ainda me lembro e me arrepio quando eu ouço a batida de qualquer martelo, porque eu tenho medo de encontrar mais uma vez aquela criatura sem rosto, aquele martelador de Sete Além. E aí, cidadãos, gostaram da experiência assustadora do meu primo Ariel? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário e não se esquece de se inscrever nesse canal. Esse canal é o único, é o primeiro, verdadeiro, real, oficial canal de Sete Além. O canal com mais relatos canônicos, porque aqui, você já sabe, o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em Sete Além. throughout o deuses! E aí, Obrigado.